E aí galera, como é que vocês estão mano? Começando mais um videozão aqui no canal pra vocês e se liga rapaziada Essa aqui é a caminhonete do último vídeo aí que a gente fez né mano, que é a Dodge Ram 1500, se eu não me engano E é o seguinte, olha como é que ela tá rapaziada, tá toda suja mano, por causa do último vídeo que a gente fez aí A gente deu um rolezão com ela mano, na lama e ela ficou assim mano, toda suja e a missão da gente hoje rapaziada Na verdade a minha missão hoje é fazer uma tunagem nela muito top, tá ligado? Colocar rodões mano, aumentar a suspensão dela, tá ligado? Mudar a cor, deixar ela bem top e a gente vai voltar lá naquelas missões pra ver o desempenho da caminhonete né mano Porque no último vídeo aí, apesar da Dodge Ram mano ser uma picape muito forte Aqui no jogo né galera, a gente tem que dar uma aumentada nela pra ela ficar mais top ainda E poder encarar os desafios lá daquela fase, tá ligado? Daquele mapa né mano E é o seguinte rapaziada, o que eu vou fazer aqui? Vou sair do modo foto pessoal E a gente vai dar início aqui a nossa tunagem no carro, tá ligado? Vou começar aqui mano, com a customização rapaziada, se liga só A gente vai mexer aqui agora, na aparência do carro, tá ligado? Só que o que eu tô vendo aqui mano, é que ela tá muito suja rapaziada Vou ter que dar uma lavada nela aqui e daqui a pouco eu volto pra gente começar aí a tunagem Beleza pessoal, se liga na nossa Dodge Ram rapaziada Consegui fazer uma gabiarra e dar uma lavada nela, ficou bem top Agora sim mano, a gente vai começar as modificações pessoal Eu vou começar aqui mano, com a estética do carro aqui mano A gente pode colocar aqui os body kits né galera, se liga Os body kits off-road mano Tem esses body kits aqui, nossa só tem essas opções Ó, tem essa aqui Que eu não achei tão legal Vamos pular aqui ó, tem essa Essa outra aqui que não curti também mano, pra falar a verdade Não curti essa Nossa mano Ó, tem aqui sem body kit Caraca rapaziada, nenhuma dessas aqui é legal mano Não curti nenhuma pra falar a verdade pra vocês ó Essa aqui pra mim é melhorzinha mano E é a original do carro, tá ligado? Só que eu não vou deixar a original do carro mano Porque a gente quer fazer umas modificações né galera Então ó, calma aí, eu vou deixar essa aqui Vou deixar essa aqui, porque foi a que eu mais gostei E agora a gente vai ver agora o body kit atrás mano Ó, calma aí Também tem poucas opções Nossa galera Vou deixar, eu não sei se eu deixei a original mano Não vou deixar a original não mano Só porque a gente quer fazer a modificação no carro Então se deixar a original não vai ficar tão legal Vamos ver aqui atrás o que dá pra fazer ó Nossa, dá pra tirar Fica muito feio rapaziada, olha isso Tirar a caçamba mano Não, não, vou deixar com a caçamba mesmo Ó, aqui os passadores da roda rapaziada, se liga Nossa, olha isso Caraca, dá pra colocar duale aqui ó A Dodge Ram duale dá pra fazer mano Calma aí, deixa eu ver aqui rapaziada Ó, eu não sei se eu coloquei esse aqui bem alargadão Porque eu quero botar uma roda maior nele né Mas acho que não vai ficar tão legal não mano Vou colocar esse aqui rapaziada Esse aqui tá legal também, vou deixar esse Rapaziada, se liga nisso aqui mano Dá pra colocar ó, o Santo Antônio aqui atrás ó Santo Antônio e rack de teto mano Ó, esse aqui é o rack de teto Esse aqui é o Santo Antônio E se liga só mano, que dá pra fazer também Olha isso, esses ferros aqui na frente do carro velho Caraca mano, fica muito agressivo Dá pra colocar atrás e no carro todo também mano Olha só Caraca, fiquei em dúvida Ó, dá pra tampar aqui atrás Nossa mano, que legal rapaziada Esse aqui eu curti, eu não sei o que eu coloco Mano, não sei se eu deixo assim ó Vou ficar bem agressivo a um carro Não sei se eu deixo só o rack de teto Olha só rapaziada Dá pra colocar umas luzinhas aqui também mano Ó, umas luzes de LED ó Dá pra colocar até a parada da polícia Nossa mano, massa demais rapaziada Ó, vou deixar esse aqui mano Porque parece mais com off-road né Ficou mais agressivo assim o carro Dá pra colocar até pneu aqui atrás mano Olha só Caraca, ó, em cima Nossa, em cima ficou legal hein Na frente também ficou bem legal Vou deixar aqui atrás rapaziada Ó, dá pra jogar uma proteção aqui no vidro também Nossa mano Que insano isso aqui rapaziada Dá pra colocar mais LED aqui na frente ó Vou colocar Colocar aqui também isso aqui pra guinchar os carros Caraca, que top mano Curti demais rapaziada Dá pra colocar uma paradinha aqui atrás também Nossa, olha esse escape rapaziada Aqui na lateral mano Caraca rapaziada Tem mais escape aqui Calma aí, dá pra colocar onde? Ó, ou isso aqui na lateral rapaziada Parecendo aqueles caminhãozão Nossa mano Que bagulho Aqui atrás também dá pra colocar o tamanho disso mano Nossa, olha aí Cara, nossa Fiquei em dúvida agora rapaziada Que fazer Eu acho que eu vou colocar esse aqui da lateral mano Ficou bem agressivão Vou deixar esse aqui mesmo Luzes também ó Dá pra gente estar escolhendo as cores aqui Eu vou colocar esse azul aqui Vou deixar esse azul aqui Ó, dá pra colocar até uma arma ali de caçador mano Ali atrás ó Nossa véi Isso é louco mano Beleza rapaziada Ó, a parte da estética aqui mano Os acessórios a gente já colocou no carro Agora vamos escolher a cor do carro né mano Se liga pessoal Aqui mano A gente pode estar escolhendo a cor do nosso carro aqui Ó, da nossa Dodge Ram né mano Ó, tem esse verde aqui que eu achei legal Esse amarelo também eu curti pra caramba Mas tem várias outras cores aqui também ó Tem esse azul que ficou bem top Vermelho Olha isso mano Esse vermelho Caraca mano Que coisa linda rapaziada Curti pra caramba Ó, dá pra também aumentar e diminuir aqui o insufilme dos vidros ó E é isso rapaziada Dá pra colocar muitas cores Eu não sei o que eu coloco Talvez eu deixe amarelo tá ligado Pra ressaltar um pouco aqui as cores dos acessórios né mano Ou preta também né Preta fica bem legal Olha isso Tem o azul também Nossa rapaziada Eu acho que eu vou deixar azul hein mano Eu curti azul Ó rapaziada Por via das dúvidas Eu vou colocar aqui amarelo tá ligado Vou deixar amarelo mesmo Mas dá pra fazer muita coisa mano Dá pra colocar até ó Essas skins aqui rapaziada Também tem skin aqui no jogo Você pode estar escolhendo skin ó Olha isso mano Fica bem legal também o carro com skin ó Skin do fogo Tá ligado Tem esse aqui também hein Tem muita skin ó Olha Caraca bandeira dos Estados Unidos mano Que top Só que eu não vou colocar nesse vídeo Tá ligado rapaziada Se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo mais detalhado E montando outro carro aí mais top também Porque aqui tem muitos carros Como eu falei pra vocês rapaziada Nesse jogo aqui tem muitos carros Tá ligado Então dá pra gente fazer muitas coisas aqui E galerinha Agora é a hora da gente dar uma levantada nesse carro mano Eu vou mostrar aqui levantando a parte da frente Depois eu vou voltar com vocês quando o carro já estiver pronto Beleza pessoal Então vamos olhar aqui ó Se liga rapaziada Ó Aqui a gente dá pra aumentar a suspensão mano Olha isso Tem essas Olha essa suspensão aqui rapaziada Olha o Turo que deixou o carro mano Caraca galera Nossa mano Tô em dúvida aqui de qual suspensão colocar rapaziada Talvez eu vou deixar essa suspensão aqui mano Porque com essa suspensão aqui rapaziada Dá pra deixar o carro muito alto mano Muito alto mesmo Então ó Vou deixar essa suspensão aqui Vou até comprar logo E agora rapaziada Quando eu voltar com vocês O nosso carro vai tá pronto Beleza Então bora lá Beleza rapaziada Já tô aqui com o meu drone mano E se liga como ficou aqui A Dodge Ram que eu acabei de montar rapaziada Deixei ela bem agressiva Se liga só Deixa eu ver a câmera aqui pra vocês verem mano Se liga Olha essa Dodge Ram rapaziada Mano Olha a altura desse carro galera Eu achei que ficou um pouco exagerado mano Mas depois que eu fiz a modificação Eu falei ah não quero voltar não mano Não quero reiniciar tudo pra começar do zero Tá ligado? Então eu deixei desse jeito ó Ficou um pouco exagerado Coloquei Ficou parecendo um caminhão monstro Na verdade isso aqui é um caminhão monstro né mano Olha isso galera Mano Olha essa Dodge Ram rapaziada Ela não tá normal não rapaziada Olha a altura desse carro mano Eu não tô acostumado ainda a controlar esse drone certo rapaziada Então eu vou dar uma zumbada com ele Mas deixa eu afastar aqui pra vocês verem melhor Olha isso mano Tá muito alto rapaziada E agora a gente vai testar ela Deixa eu sair aqui do drone ó Voltar aqui pro carro E se liga só mano Como essa picape tá agressiva E pra fazer logo esse teste né mano Eu vou fazer aquela missão ali da lama rapaziada Nossa olha como é que ele tá Mano eu esqueci de avisar isso pra vocês galera Se liga Como eu aumentei Olha isso O carro tá louco mano Você é louco rapaziada Olha isso o carro Não eu vou ter que Galera eu vou ter que tirar um pouco ele da suspensão A suspensão tá assim galera A suspensão tá muito exagerada Aí qualquer pulo que ela dá mano Fica assim rapaziada Então não tem muito o que fazer tá ligado Então eu vou dar uma reiniciada aqui Já volto Galera tamo de volta Aí eu ajeitei aqui o problema do carro mano Da suspensão Que tava pulando demais Agora deu uma diminuída tá ligado Ficou melhorzinho agora pra gente guiar aqui Nossa Dodge Ram E se liga só mano Mais uma vez Nesse estilo aqui da Dodge Ram Ficou o caminhão monstro mano Ficou a Dodge Ram monstro Olha isso véi E aí galera Ó Ali mano Lembra que no vídeo passado Eu não consegui fazer essa missão aqui Rapaziada Que foi subir aquilo ali ó Eu até fiz um teste agora mano Sem colocar 4x4 E ficou quase subindo Então eu tenho certeza que dessa vez A gente vai conseguir passar mano Se liga só Vamos começar aqui E vamos dar logo um aceleradona ó Vamos lá rapaziada Dessa vez A gente passa mano Vou colocar até 4x4 aqui logo E já vamos acelerar E vamos ver rapaziada A gente vai conseguir subir mano Dessa vez Não tem como não subir não rapaziada Vai 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 Ó Pelo menos o checkpoint a gente já pegou Deixa eu travar aqui a A paradinha aqui do pneu né Pra ver se a gente consegue subir E pelo visto mano Ainda não foi o suficiente Rapaziada Algo no dia errado Se tá certo aqui ó Caraca manos Não tá dando pra subir ainda Rapaziada Ó Vou começar a corrida aqui de novo Rapaziada Pra ver se vai dar certo ó Acabei de bolar uma estratégia ali Pra subir mano Vamos que vamos rapaziada Eu que tô sendo bração aqui Rapaziada Dá pra subir sim ó Se a gente fazer aqui de lado Ó galera Dá pra subir tranquilo Eu que sou bração mesmo ó Ó Ó Tá subindo rapaziada Vai 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 Aê galera Olha lá ó Olha lá rapaziada Mano Eu que tava sendo bração Rapaziada Dá pra subir de boa Aqui eu acho que eu vou rampar Vai rampar Rampa 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 Nossa Virou mano Não rampou não Vai 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 carro Desvira aí Beleza rapaziada Capotamos aqui Mas tá suave mano Ó Vamos tentar subir aqui Opa Subiu Mano O carro tá muito forte rapaziada Tá Absurdamente forte esse carro galera Onde é que tá o próximo checkpoint Tá pra cá é pra frente mano E começou a chover Ah não Tá aqui ó Nossa rapaziada Olha onde esse checkpoint tá mano Caraca Vai vai Ah tá ali embaixo Tem outro ali embaixo ó A gente vai ter que descer mesmo aqui Opa Beleza E a gente vai ter que subir novamente né rapaziada Mas vamos passar aqui pela lama logo ó Aqui nosso carro passa tranquilo Ai subiu aí Achei que não ia subir não rapaziada Mas subiu E bora que bora mano Ó Tem mais checkpoint aqui na frente Vamos ver se a gente consegue pegar esse Boa Ah não cai não Não cai não Nossa Caiu rapaziada Mas dá pra subir de boa Aí Ó Mais um checkpoint a gente pegou Tem outro ali na frente E a chegada tá logo ali rapaziada Vamos passar pela essa lama aqui Beleza Chegamos rapaziada Mano Não é de se negar que o carro tá muito forte galera Fala aí vocês manos E aí rapaziada Que que vocês acharam da nossa Dodge Ram manos Qual sua nota pra ela aí Você achou que ela ficou bonita assim mano Ou ficou um pouco exagerada Eu particularmente achei um pouco exagerada né galera Como eu falei Mas eu achei que tá bem legal Tá bonita ainda Tá filé E é isso rapaziada Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo desse jogo mano Comenta aí Que eu vou tá trazendo Beleza rapaziada Então mano O vídeo da Dodge Ram foi esse Espero que vocês tenham curtido Se gostou deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau